...nasce também com as presenças do presidente da França, Emmanuel Macron, que já se apresenta na manhã, Olaf Scholz, falando do jornalista Norvã, que criticou a invasão da Ucrânia pela Lúcia, que este avôs com suas diagnóstrias de duas cores, que, no entanto, se relacionou com outras questões adotadas até agora. O Kremlin também escreveu oficialmente sobre essa reunião, a ver com o que contigo pegou, certo? Obrigado. 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 Alô, alô? Boa noite. Boa noite. Hoje é dia 6 de abril de 2022, são 21 horas e 17 minutos Estamos aqui para fazer nossa live Hoje nós vamos fazer duas corridas, hein? Vamos fazer uma corrida de Mazda, 35 minutos em Spa-Fancrochamps Que é essa agora E depois nós vamos emendar com uma corrida de Porsche GT4 De 15 minutos, também aqui em Spa-Fancrochamps Beleza? Teremos duas corridas hoje Estou preparando tudo aqui Estou na correria porque sábado eu vou fazer a mudança Eu vou mudar para outra P Então estou em uma correria muito grande aqui Mas vai dar tudo certo Muito bem Ó, já vamos para o quadro Lembrando que a pista de Spa é uma pista muito longa Então você não consegue fazer as duas voltas rápidas É uma só Então você tem que conseguir na primeira volta mesmo Não tem história não Você sai, faz a volta de aquecimento E daí você tem uma volta rápida É nela que tem que vir o tempo Não dá tempo de fazer outra não Spa é muito grandão É uma delícia de pista Mas é bem grandão Libera nóis Isso Bora lá Bora aquecer freio Pneu Adianta forçar aqui Porque aqui roda se forçar Tudo frio Estamos no software de 1.4K Estamos no software de 1.4K Sof que não causa grandes preocupações Não Sof que como o pessoal fala Na primeira curva metade do grid se mata Aqui no Spa principalmente Até porque a primeira curva é horroroso Boa noite Boa noite Quem já estiver por aí Quiser dar um salve no chat Fica à vontade Muito bem-vindo Boa noite 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Que distracionada que deu. 1 minuto de 49, não dá tempo de fazer essa volta. Só mais uma... Uh, uh, uh... É o Rouge, meninos! É o Rouge! O Rouge não é brincadeira não, hein? Vem pra boxe pra ver se conseguimos fazer alguma mágica pra deixar ele rápido. Ó o Rouge, ó, ó, ó o que faz, ó, 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 ó. Rapaz, mas peraí que eu quero pegar isso aqui. Aqui, ó. Eu quero isso aqui, ó. Meu! Isso vai dar uma imagem. Meu Deus! Olha só! Olha só! E essa imagem aqui, cara! E lá e aí? E lá e aí? Olha isso! Olha isso! Olha eu! Sensacional! Vamos tirar a fotinha... Girar um pouquinho pra cá... Olha isso! Olha essa foto, mano! Uhul! Uhul! Tirei antes de sair. Legal, hein? Essa foto com o animal, hein? Tamo aqui andando em uma rosa só, em Spa. Hahahaha! Muito legal! Muito bem! Vamos largar em P9 em 24 pilotos. Vamos largar bem. Vamos largar numa boa. Vamos largar bem colocados. Não foi uma classificação tão ruim, afinal. Ok. Lembrando, galera. Advenha essa edição 35 minutos e não... Olha o Rodrigo! Olha o... Mazzaro ali, ó. É... São 35 minutos e não tem... Fast Repair. É... Rádio, chat. Rádio, chat. Tchau! Largada... Largada parada. Nós vamos de boa. Para não nos envolver em problema nenhum na primeira volta. Sobrevivendo a primeira volta aqui em espaço Tá bem Então nós vamos de boa O objetivo é sobreviver Mesmo que a gente perca algumas posições Eita Que sumiu e voltou Tá bom Eu acho que eu dei uma piscada legal Aqui na internet Mas tudo bem Que coisa assustadora Sumiu todo mundo e voltou Sumiu todo mundo Não pode ter caído todo mundo Eu que caí De novo, ai meu Deus, volta Bandeira verde Ah meu Deus, minha internet tá doidinha Ai, ai, ai Minha internet tá dando problema Não vou dividir com ele Não vou dividir com ele Não dividir com ele Só falta Tem carro na sua esquerda Fica na direita Limpo, na esquerda Mantenha a direita Que boa Ainda aí Vamos lá Mantenha a direita Beleza Limpo na esquerda Os maluco Os maluco Tão nem aí Tem carro na sua esquerda Eles vão mesmo Mantenha a direita Beleza Limpo na esquerda Tão nem não Eles vão se enfiando Se jogando Aí bate Não sai por quê Ainda aí Mantenha a toalhinha Ainda aí Mantenha a toalhinha Beleza Limpo na direita Ok Sobrevivemos A primeira metade Da pista Vamos lá Vamos de boa Primeira volta Pedi o frio Galera doidinha Vamos de boa Oh O Guilherme Barnetti Também tá aí Galera brasileira Em piso Da corrida Vai pela direita Tem carro na direita Limpo Na direita Mantenha a esquerda Ainda aí Mantenha a toalhinha Limpo É Eu tirei o pé Por causa da batida Dos caras Eu tirei o pé Por causa da batida Deles Nem todos Tiram o pé As vezes As vezes dá bom As vezes dá um O Barnetti Deu bom Beleza Que ótimo Para ele Eu tenho o pé Eu prefiro não arriscar Olha o pneu Olha o pneu Carro na direita Eu pisquei e voltei Em cima dele Droga Eu pisquei e voltei em cima dele Deu bom Na esquerda Ainda aí Mantenha a direita Fica na direita Limpo Tem carro na sua esquerda Ainda aí Fica na direita Essas piscadas Da internet Estão acabando Com o dia Me arrumou Esse X de graça É complicado Muita situação Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pô, droga. Cara, a internet hoje está de sacanagem. De novo, ô senhor. E a minha. A minha internet está fazendo isso. Horrível. Você perde a referência dos outros carros, meu. Não dá pra saber onde eles estão. Horroroso. Na esquerda. Ainda aí. Ainda aí. Fala, Léo Simas. Mano. Você está vendo isso aqui, cara? O carro está piscando muito, cara. Aí o cara vai querer dividir o ruge, mano. Nossa senhora. Olha, 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 olha. Rapaz, eu tirei o pé e o cara ainda veio me empurrar aqui fora, mano. Que filho da mãe, bicho. Tirei o pé e o cara ainda veio me empurrar aqui fora, bicho. Que cara, filho da mãe, bicho. Mano, os caras fizeram o 3-wide na URUGE. A live está ok. Menos mal, mas a internet está ruim. A internet está piscando. Horroroso. Problema de rota na internet somente pra game. Você viu aí isso em algum lugar? Tem uma notícia dessa em algum lugar aí, Léo? Fala, Nauj. Beleza? Exit Lag é a boa. Eu já pensei em usar Exit Lag. Na verdade, eu já testei. Mas não gostei muito não, cara. Ah tá, geralmente é isso. Entendi. Pensei que estava com algum problema generalizado aí na internet com isso. Porque a minha internet não é assim. Minha internet é super estável, cara. Ela é muito boa. Mas hoje ela está de sacanagem. Eu uso por cabo. Eu uso por cabo justamente pra ser rápido. Rápido e estável. Eita, volta aqui. Vai aonde? Agora foi ou não? Agora foi maluco ali. Olha o que o cara faz, mano. Ele vem lá do outro lado pra jogar na minha frente. Ele é tão burro que ele me dá vácuo. Pode ser. Problema de provedor pra frente. Eu sei que pra mim aqui tá... Tá complicado esses troços. Agora parece que deu um estabilizado. Meu Deus. Esses caras vão se encrencar, bicho. Tem um carro lento na esquerda. Ó, ó. Jogou o Gui lá fora, ó. Na esquerda. Esses caras bloqueiam a pista toda. Esses caras bloqueiam a pista, mano. Não dá pra passar. Não dá pra passar. Pelo menos isso. Que bom. O live tá 100%. Ótimo. O Streamlabs deve ter proteção com relação a isso. Um cache. Deve ser tranquilo isso daí pra... Pra ele administrar. O negócio é o game mesmo, né? Que tem que ser online, então... O problema é que o coleguinha é doido. O coleguinha quer se enfiar no meio do S. Eu espero que o apartamento pra onde eu vou me mudar no sábado... Que a internet lá seja tão rápida e instável quanto aqui. A conexão é a mesma. Tô transferindo pra lá. Mas tudo influi, né? O cabeamento, a região... Espero que lá seja bom. Espero muito. Nossa Senhora da Penha, cara! Como é que esses caras param assim, bicho? Nossa Senhora! Eu freio tudo que eu posso, meu. E os caras ainda... Ainda freiam mais. Ainda aí. Mantenha a toalhinha. Limpo. Tá doido. Tem carro na direita. Ainda aí. Fica na esquerda. Liberado na direita. Na direita. Fica na esquerda. Carregue. Opa! Opa! Sai! Vai, maluco! Vai! Vai! Fica na direita. Beleza. Limpo na esquerda. 85% é melhor que 100%. 85% é melhor que 100%. Agora deixa eu te perguntar uma coisa, Léo. Você fala em relação a... O quanto eu piso no freio? Ou é melhor configurar ele para que 100% dê na verdade 85%? O que você acha que é mais recomendável nesse caso? O que você acha que é mais recomendável nesse caso? Gente... Gente... Ouçam o que o Léo está dizendo, hein? O Léo é piloto de primeiríssima, hein? O Léo sabe o que está falando, hein? O GT4 é o próximo que a gente vai correr aqui, ó. Porsche GT4. Próxima corrida vai ser 15 minutos aqui mesmo em Spa. E Porsche. Você está no top 10. Boa, bom trabalho. Vamos lá. Foco no resultado. Tem carro na sua esquerda. Ainda aí. Fica na direita. Sabia que ele ia jogar assim. Esses caras são sujos. Sabia que ele ia fechar desse jeito. Por isso que eu deixei ele ir. Esse cara fecha e que se dane. Ou eles vão ou bate. Então, nem aí, cara. Eles fecham na maldade. Os caras não se preocupam com nada. Com o safety, com nada. Tem carro na sua esquerda. Fica na direita. Ainda aí. Mantém a tua linha. Fica na direita. Ainda aí. Ainda aí. Mantém a tua linha. Vai pra lá, mané. Olha. Mantém a tua linha. Se eu não tiro o pé. Limpo na esquerda. E o maluco aqui, ó. Se enfiando no meio de nós dois, cara. Tem carro na sua esquerda. Tá no meio. Olha, olha. Passou um aqui, ó. Olha isso, cara. Que isso? Para de bater em mim, gente. Essa porcaria desse Richard Rock aqui fazendo merda. Puta que pariu, mano. Oito X, cara. Cara, vem igual um doido passando reto em tudo. E batendo. Brincadeira, bicho. Não, não faz isso, não. Ó, ó. Vem ele, ó. Ó, vem ele, ó. Fica aí, seu mané. Trewide, meu Deus do céu. O que é que eles estão fazendo? Beleza, limpo na direita. Olha. Tem carro na direita. Olha. Fui até fora da pista. Minha nossa senhora. Olha onde o cara quer se enfiar, olha. Tem carro na direita. Olha onde o cara quer se enfiar, meu. Mantém a esquerda. No meio das curvas, cara. Eu vou acabar dando totó nesse cara mesmo. Porque o cara não tem noção nenhuma, bicho. O cara não tem noção nenhuma, cara. Tá doido? O cara não tem noção, cara. Não é. O cara não tem noção. Eu vou acabar com os caralhos. Não tem noção nenhuma, cara. Isso isso é a bola. É isso. 10x Lá vai o safety Embora Olha esses malucos Olha o doido Na direita Ainda aí Mantenha a esquerda Beleza, limpo na direita Beleza, limpo na direita Tem carro na sua esquerda Vão eles em T-wide de novo Ó Ó Mantenha a tua linha Carro na esquerda Lado a lado Limpo Deixar eles se matarem Tem 11 minutos de corrida ainda Vou ficar por perto E deixar esses caras baterem um no outro Que isso que vai acontecer Dois filhos da mãe Agora é maluco Filho da puta O foda é isso Sai do vácuo Eu sou mais rápido que eles Eles só chegam Por causa do vácuo Aí chega aqui no miolo Eu tenho que ficar Tirando pé Ó Eu sou mais rápido que eles Só chegam por causa do vácuo Ô Leo Sabe o que eu vou fazer? Eu vou aumentar o peso Da load cell aqui Eu acho que isso vai ajudar Entendeu? Sai! Não toca aqui não, maluco Tem carro na sua esquerda Beleza Limpo na esquerda Ó Vai limpar ó Tem carro na direita Beleza Limpo na direita Ainda aí Fica na esquerda Liberado na direita Tirei o pé Pra não dividir o Rude com ele Se ele é doido Eu não sou Não é nem questão de ser doido É questão de ser burro Nossa senhora Como esses caras freiam Mano Vamos filho Como esses caras freiam Demais Meu Deus Na direita Ainda aí Mantenha a sua linha Fica na esquerda Beleza Limpo na direita Fica mar undermetas Ficau Fica Ada Fica Pura Fica Fe LP Kem Fica Na direita Ainda aí Mantenha a esquerda Olha, olha, olha Olha o que o cara fez Olha o que o cara fez Olha o que o maluco fez Olha, olha, olha Olha que filho da mãe Olha que chifrudo Que bicho chifrudo Ué, mudou não? Fartchase? Ô meu, eu mudei a câmera Pra Fartchase Chase Fartchase Ué? Ah, eu mudei o ângulo da Fartchase Tá bom Olha como ele veio pra cima de mim Ele tá lá do outro lado Eu tô no meu Olha como ele veio pra cá Pra cima de mim, ó Ó Como ele vem Chegando em mim Ó, ó, ó Olha só Olha só O anticristo Veio lá do outro lado Pra me espremer aqui, ó Ó Pra me espremer aqui Ó lá Aí ele vai lá fora Ok Ele vai lá fora O que que ele faz? Ele volta Ó, ó Olha lá, olha lá Olha lá Ele volta e me dá um Totó Léo O Totó que eu falei Que eu não ia dar nele Ele deu em mim aí, ó Devia ter te ouvido, Léo Eu devia ter te ouvido, Léo Ó Olha 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 lá, olha lá O maluco de cabeça pra baixo Olha lá O maluco saiu arrastando Cabeça pra baixo Olha aqui Olha lá Chupa, seu animal Ah, meu Deus Mas ele se ferrou também Mas, pô Sacanagem, mano Quanto tempo? Tem três minutos e meio de corrida Tem oito minutos de conserto Sete, ó Já era Acabou a corrida Ah, meu Quando você pega uns caras malucos Desta corrida É problema, bicho Você pega uns malucos desse É problema, cara Os caras não estão nem aí Os caras jogam em cima mesmo E voltam E dá Totó Igual ele fez em mim agora E o Léo falou Dá um Totó nele Olha lá Ali em cima Olha o Léo Dá um Totó nele Eu falei Não Não vou fazer isso Vou fazer isso com o cara Aí, ó Ele veio e fez em mim Se eu tivesse dado um Totó nele lá Você ri, né, Léo? Se eu tivesse te ouvido Tivesse dado um Totó nele lá Não tinha acontecido isso Preciso te ouvir mais, Léo Preciso te dar mais ouvidos, mano Agora a internet estabilizou Agora a internet não dá Não dá problema não, né? Ah, meu Deus Bom, já era a corrida, galera F corrida F corrida Deixa eu ver se Deixa eu ver aqui Se pegou a A foto Que eu tirei Pera aí Aguenta aí, galera Se pegou, ficou legal Na No Qualy No Qualy Isso foi no Qualy Deixa eu ver aqui Aqui, ó Pera aí, Léo Só um segundinho, Léo Dá uma olhada Dá uma olhada Nisso aqui, Léo Olha essa, olha essa Olha essa Ah Por que que ele tá pegando O errado? Ah, mano Vai, Léo Vai, porque o negócio aqui Resolveu pegar o errado Vai lá O Bonitão Resolveu pegar A tela errada Vai lá Boa sorte Boa sorte Boa corrida, mano Boa corrida Boa sorte Bom, galera Não vai dar pra mostrar Porque O O O Streamlabs Tem dessas Ele Simplesmente Ele Ele muda A A tela Que ele tá capturando Olha lá Olha lá O que que ele tá fazendo Tá capturando a tela errada Feioso Eita Vou te contar Viu Vou te contar Viu Ó Tão mostrando a bandeira branca Significa que tem mais uma volta Pro fim Pois é Nós estamos em 15º Não vai baixar muito disso, não O problema é que deu 14x Vamos perder um safety legal, mano Que sacanagem Que sacanagem Vamos perder um safety bonito Bom Não tem jeito Essa corrida aqui já era Falta 3 minutos Já era O que que tem agora Tem Fórmula Fórmula 3 Em Mount Panorama Que horas? 10 e 15 Mano Eu acho Que Cadê o Fórmula 4, hein Não sei onde tá o Fórmula 4 Bom Tudo bem Vamos dar uma volta de O que que tem aqui Fórmula V tá onde? Fórmula V tá em Orampark Não, mas aí é no mesmo horário Não, 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 não Não, não, não Vamos dar uma volta de GT4 Que a gente ganha mais GT4 em Spa, galera Aí mesmo em Spa Só que sem aquele maluco Filho da puta lá Que zoou a parada Chifrudo do caralho Brincadeira, mano Join Vamos lá Meu, que sacanagem, cara Carregando É que a A porcaria aqui Dá pra editar Não dá pra editar Enquanto eu tô em live Ele não vai editar isso daqui Não vai editar Se eu tiver em live Sacanagem Vai abrir lá Vai abrir lá Já leu 50% Vai abrir já Eu tô pensando em lá No novo AP De repente Botar a câmera Filmando aqui, ó Que aí vai pegar A tela Entendeu? Ao invés Só da projeção Do jogo Eu não sei Vamos pensar Eu vou pensar em alguma coisa De repente Fica bom assim Vamos dar uma volta De Porsche GT4 em Spa Pra spa E descer Ó Ó Ó Piadinha ridícula Pra spa E descer E descer Tchau, tchau. O GT-4 tem que frear bem antes. O GT-4 não pode frear lá dentro igual o Mazda não, que vai rápido, dá ruim. O GT-4 não pode frear lá dentro igual o Mazda não, que vai rápido, dá ruim. O GT-4 não pode frear lá dentro igual o Mazda não, que vai rápido, dá ruim. O GT4 não baixa na hora que a gente quer igual o Mazda não, e baixa na hora que a rotação está apropriada, aí complica. Tirar o pé um pouquinho antes ali. A CIDADE NO BRASIL 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 Será que é isso mesmo? Os trens e o FOS3 Não sei Depois tem que olhar o Mazda pra ver como é que está Não pode pegar aquela zebra ali dentro Se pegar aquela zebra ali dentro é bem ruim Bom, vamos fazer uma volta A próxima volta de tempo Pra ver quanto está dando pra virar aqui Com esses 38 graus de temperatura Próximo a gente faz uma volta de segurança Sem testar os limites Igual nós estamos fazendo até agora Pra ver quanto que dá pra Quanto que está dando pra virar aqui Sem testar limite do carro Só uma volta de segurança Carro parado aí na frente Vai pela esquerda Projetar limite do carro Aí não, a gente resgatou um ticket a mais pro sorteio, beleza Boa Boa O carro não parou a rotação não, continua rodando Olha lá, olha lá, olha lá Eita Olha lá o pneu, olha o pneu, olha lá o pneu Olha lá o pneu foi para o outro lado da pista Que louco, mano Salve Rafa's MMM, beleza? Salve meu nobre Tranquilo? 22 e 22 Opa Obrigado meu nobre Corri sim Eu vi, você estava lá na frente Você não me viu que eu estava lá atrás, mas eu te vi, você estava lá na frente Você ficou em qual? Eu no finalzinho, o maluco me matou lá O maluco me matou Rafa, muito obrigado pelo sub, viu? Muito obrigado mesmo, cara Como você é um dos primeiros subs do canal, você ainda ganhou esse distintivo aí, ó First Brigadão mesmo, cara Ajuda muito Meu Quem com certeza deve estar me xingando É o Gui Barnett Com certeza ele deve estar me xingando Tá? Imaginei Mas você sabe o que aconteceu? Ah é? Não, mas Tá salvo no VOD aí, mano Tá salvo aí no VOD É... A minha internet estava oscilando Estava caindo Aí, sumia todo mundo E eu estava atrás dele Vixe Sumia todo mundo Na hora que eu voltava eu estava em cima dele Eu bati duas vezes nele Mas assim Sumiu Eu perdi a referência Apareceu eu estava em cima dele Aí não tinha o que fazer, cara E ó, a galera que está assistindo aí Tá de prova E tá salvo no VOD também Tá salvo no VOD da live Estava piscando Estava piscando E a minha internet não é ruim, cara A internet é boa Mas hoje ela está trolando Seis minutos Seis minutos, galera Seis minutos para abrir a corrida Da GT4 Então Deu umas vaciladas Pois é, a minha foi durante a corrida, cara Aí me tirou total, né Porque os caras fomem Aí você tem mais ou menos uma ideia de onde ele está Mas você não tem certeza Mano Voltou Eu estava em cima dele Em cima Eu freiei Mas eu não tinha o que fazer E mesma coisa Aconteceu a segunda vez Depois eu passo lá no grupo E falo com ele, ó Foi mal Mas está salvo no VOD Está salvo no VOD da live Se quiser ver, pode ver Eu não tinha o que fazer, cara Ah, tá Não, mas beleza Mas de uma forma ou de outra Eu vou falar com ele, mano Vou lá pedir desculpa para ele Falar, meu Internet Ele falou o VOD do céu Antes fosse Antes fosse Infelizmente é algo que não estava Sob o meu controle E o pior é que a internet aqui é show de bola Hoje ela está dando isso Mas ela não precisa não dar não Não precisa funcionar legal Não dá isso não Na verdade, então Quem deve estar com azar é o Gui, né Ele deve estar com azar Não eu A internet resolveu fazer justamente em cima dele Exatamente Ele deu o azar da minha internet Eu sei lá Isso, cara Bem isso, cara Galera, completando essa Essa volta aqui A gente já sai para entrar lá no lobby Para a corrida mesmo Pô, você ficou em terceiro Tá show de bola Eu estava correndo bem colocado O problema Eu larguei em P8, eu acho O problema é que O maluco lá Esse cara é muito doido naquela corrida É, cara Complicado Esse cara é muito doido naquela corrida Isso aí, galera Ó, vamos mudar um tempinho aqui Tira o pé para devolver o tempo que ganhou, né Ah, vai se ferrar, Guto Vamos lá, galera Ó Tinha vez que o quinto tem na primeira Depois da reta Assim é show Mas o problema é quando os caras são doidos, né, bicho Tipo Porra Camarada me deu um totózinho E ferrou no nós dois Fazer o que Vamos lá, galera Vamos lá Que vai começar a corrida Isso aí Mais um minuto e dez Já vai Já vai abrir o coisa para a corrida Ah, mano Não dá sacanagem, cara Deixa eu ver lá Deixa eu ver lá no grupo Deixa eu falar com o Gui Deixa eu ver lá no No zap Ué Abre o grupo zap aí Vixi Tá feio o negócio Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Oh, ele botou videozinho ainda Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu responder pra ele Deixa eu doch . 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 Ok, vamos lá, vamos lá. Ok, ok, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, depois vai ter a GT4, é, GT4 é aquele negócio, né cara, você tem que pisar no freio bem antes, não dá pra chegar em cima da curva igual, masdinha não, GT4 tem um freio bosta demais, cara, bosta demais, tem que pisar no freio bem antes, tem que ir bem mais na maciota no GT4, você corre com qual? Eu corro de Porsche e eu corro de McLaren também, mas eu prefiro Porsche, você corre com qual na GT4, Rafa? Você guarda McLaren? Mano, McLaren ó, McLaren tá no coração, GT3, Ferrari ou McLaren, McLaren é lugar comum em tudo, é bom demais, cara, 20 segundos, dá nem pra sair com o carro, É, aí ó, tamo junto, mano, ó, McLaren, McLaren for life, McLaren for the win, é, a Ferrari também é muito boa, a Ferrari também é muito boa, mas a McLaren é sensacional, O problema é que é difícil achar gente que corra de McLaren, de Ferrari o pessoal não gosta muito, mas você ainda acha, mas de McLaren é difícil achar, cara, Bora lá, bora lá, bora fazer o quadro. T Ó T O 34 tem que ser bem na maciota Se não for na maciota da rua Bandeira verde, tá valendo É, aqui tá no Grand Prix, isso mesmo Tá aqui a linha de chegada Não tá lá na Pedra Rouge não Não tá lá na Pedra Rouge não Não tá lá na Pedra Rouge não É o número 2 da sala, pra você ver como tem gente ruim aqui né Eu sou o 2, os caras são muito fracos Eu sou o 3, os caras são muito fracos A chão da merda é grande, exatamente Mas eu vou correr muito de boa cara Vou correr bem de boa Vou correr muito de boa mesmo Mas é que negócio né, o problema não é a gente né O problema são os malucos Os caras malucos e os filhos da puta São 2 que tem dúvida Mas eu não tenho, eu não tenho raiva dos filhos da puta não Porque Deus gosta muito deles Deus gosta muito Porque ele faz um monte cara Deus faz filho da puta pra caramba Então ele deve gostar muito dos caras Aí se Deus gosta deles quem sou eu pra desgostar Então ele vai voltar um monte E aí Tchau, tchau. 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 Beleza, bandeira quadriculada. Opa, pulou pra P3, hein? Pode vir pro boxe. 1,32 e 9. Melhor... Meu melhor tempo, hein? Meu melhor tempo. Batei meu recorde. E P3. Putz, essa corrida é 15 minutos só, mano. Curtíssima, cara. Curtinha a corrida. Você acostuma a fazer aqueles 35 lá, meu, no Advanced. 25 no Simlabs. Você pega 15, parece que acelerou e chegou. Não dá nem tempo pra frear. Tá doido. Beleza, bora lá, né? Bora pro P3 no grid. Ah, essa aqui é lançada. A linha na fila da direita. Lembrando que o pit tá fechado, ok? Tá, essa é lançada e tem Fast Repair. Beleza. Putz, tava totalmente deslocado com essa corrida aqui. Ah, essa é pra carteira D, entendi. Putz. Sabe quando você tá esperando outra coisa? Eu chego lá. Pô, 15 minutos só. Tá, tudo bem. Pô, tem Fast Repair. Lagada é lançada. Ah, e só surpresa. Fala, Léo. GT4 largando em P3, ó. E aí, como foi na corrida, Léo? Deu bom? Ó, temos na frente uma McLaren e uma BMW. E atrás temos também uma McLaren e uma BMW. Salve, Cid. Beleza, cara? Seja bem-vindo à live, meu nobre. Vamos fazer uma corredinha de GT4 aqui. 15 minutinhos de Porsche. Nossa, que McLaren bonita do cara, hein? Olha, 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 olha. Coisa linda. Coisa linda, McLaren ali. Putz, clipou o Barnett. Tá certo. Valeu. P1 Jamison e o P2, o Jackson. Ah, então você... Você chegou bem, pô. Pô, esse cara passou um líder, hein? Esse cara passou antes da hora, hein? 3-wide. Sai pra lá. Fica na direita. Fica na direita. O que é isso, cara? O que foi isso, cara? O que é isso, mano? Olha o cara fazendo merda. Porra! O cara jogou em cima de mim, maluco, e bateu nos outros, mano. Que cara, filha da puta, mano. Tem um carro lento na direita. Que isso, mano? O camarada fez, cara. Pô, eu correndo tão tranquilo, bicho. Tanto cuidado. Merda, cara, fez... Merda, cara, fez... Deixa eu te contar, viu? Tinha que ser o quê? Piloto de BMW. Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Vai, meu filho, volta! Rapaz! Cadê a traseira do carro? Alguém viu? Alguém viu a traseira do carro aí, porque... Foi embora, né? Tá doido. É, pode ser, porque... A traseira do carro foi embora total, meu. Foi esse maluco aí, não foi? Acho que foi esse maluco aí que bateu em mim lá. Nossa senhora! Como o cara freia muito! O cara é ruim mesmo, hein? Vamos parar com o Fertz Repair? Oh, porra! Nem aqui não! Era lá atrás! Ai, me ferrou! Era lá atrás, mano! Porra, sacanagem! Fala, Jorge Camilo, seja bem-vindo, meu nome! Caraca, mano! Ai, caramba, sou! Que droga! Vou dar mais uma volta com o carro ferrado! Dei de cara nos cones e numa parede de concreto! Que droga! Ah, mano! Agora eu vou assim mesmo! Já tô dando mais uma volta assim! Agora eu vou assim mesmo, hein! Nossa senhora! Mas o carro tá ruim! O carro tá escorregando, hein, ó! O bicho tá escorregando com força, rapaz! Então, Cid, o problema é que o Race 1 é no acento corsa, né? Eu não corro de acento corsa, cara! Eu só corro no iRacing! Entendeu? O problema é esse! O problema é esse! O Race 2 é essas costas! Tem carro na sua esquerda! Beleza! Limpo na esquerda! Vai! Mané! Você acha que ganha duas posições? Acho que não ganha duas posições, não, cara! Eu acho que vale a pena ficar na pista! Faltam oito minutos de corrida só, cara! Falta oito minutos de corrida! Faltam oito minutos de corrida! Fiz em terceira e em segunda! Reabacha! Reabacha ali! Reabacha! 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 A pena é que eu não corro no assento Corsair, só estava lá com vocês, vale a pena, beleza? Bem-vindo, salve salve! É, essas coisas precisam de muita persistência, cara! Muita! Se você abandonar, já era! Oh, 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 não! Cara, que raiva que me dá isso! Porra, por que o carro fez isso, cara? Do nada, meu! Cara! O carro faz umas doideiras, bicho! Entendo não! Acho que é, acho que dá pra pôr na conta dele estar danificado, né? É, Sid, eu sou meio cético por isso aí, cara! Eu sou meio cético com relação a... Eu sou meio cético com relação ao camarada, vou voltar mesmo e pegar firme, sabe? Porque quando volta assim, com sorteio de cockpit, sorteio de pedal, a impressão que me passa, pra mim, pessoalmente, é que voltou porque as marcas deram, né? Então, sei lá, eu sou meio cético, parece que voltou por causa disso, entendeu? Que as marcas deram, então ele tem que fazer. Sei lá! É a sensação que eu tenho. Tipo assim, fez o sorteio, aí ele vai resistir mais um tempinho e depois ele para outra vez, entendeu? Isso é o meu sentimento ao ver isso, tá? Pode não ser nada disso, ele vai estar pegando firme mesmo e vamos embora. Mas não é que eu sinto a impressão, não. Cara, cuidar de uma liga assim dá um trabalho danado. Dá um trabalho que as vezes o cara não está a fim de ter, sabe? Dá um trabalho que as vezes o cara não está a fim de ter, sabe? Com certeza, quem ganha é com a unidade, acho ótimo. Com a unidade do acento ganha legal, aí, é ótimo. Eu torço muito pra que vire mesmo. Até porque ele já está entrando com esse patrocínio aí, de cockpit, de pedal, isso é difícil conseguir. É porque ele já tem o patrocínio pessoal pra ele, né? Aí ele fala lá com os caras e consegue mais. Olha, tá mostrando a bandeira branca, tá? Significa que tem mais uma volta pro fim. Mas rapaz, você pegou a BMW? A BMW é horrorosa. Você tá gostando da BMW? Poxa, se você pegar o Porsche e o McLaren então... Poxa, já... Não, é segunda, é segunda, é segunda Ah, fiz em terceira É em segunda essa curva, droga Terceira não rola Ah, cara, mas SPA é a minha pista favorita Eu adoro essa pista Só a marcha do GT4 tem que não desce nem pelo raio, mas tudo bem Eu adoro SPA, bicho Minha pista favorita Depois de SPA é Sebring Olha, 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 olha Ah, mano Vai se ferrar, bicho Vai se ferrar, vai tomar vergonha nessa cara sua Ó, quebrou ainda Lata velha Ó, mano, quebrou o carro ainda, bicho Vai se ferrar, cara Pô, mas não faz sentido, meu Não faz sentido a porcaria dessa, cara O carro dá umas saídas do nada, meu Ok, olha lá, olha lá, olha Olha, olha a traseirada que ele deu aqui, ó Olha a traseirada, cara Legal, saí da zebra, tranquilo Vim pra essa aqui numa boa Olha a traseirada que ele deu Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Na hora que corrigiu Ele, ó Tchau Olha lá Olha E, pô, essa pancadinha de lado Ele quebrou a roda, mano Que lata velha danada, bicho Oh, meu Deus do céu Ninguém merece a porcaria Ninguém merece Ó, vou te contar, hein Ai, que tristeza, gente Pneu gasto já? Eu acho que não é pneu gasto, não Eu acho que é a pancada que deu antes Eu acho que o carro ficou instável Por causa disso Eu acho que foi isso Eu acho que foi a pancada Muita sacanagem, cara Ai, ai Bom Galera É isso aí Agradeço a presença de vocês Rafa, muito obrigado pela inscrição Mesmo A gente se vê Tá, a volta sempre aí, cara A volta sempre aí Lapenda Rafa Nauji Leo Cid Valeu, galera Obrigado pela presença de vocês Amanhã nós estamos aí de volta Pra mais Pilotagens ruins Beleza Valeu, galera Um abraço Até amanhã, hein Pra vocês Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Valeu, galera Boa noite 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 Obrigado.